Luciana Abreu e João Moura Caetano namoro. Eis a primeira fotografia. Ponto e vírgula algumas semanas depois de ter sido noticiado que Luciana Abreu e João Moura Caetano estão a namorar. E mesmo depois de ter sido lançadas dúvidas relativamente a essa união, eis que o casal surgiu finalmente junto. Ponto e vírgula a primeira fotografia pública foi partilhada pelo Porta dos Sustos, um site dedicado à Tauru Maquia. Como havia sido revelado no programa de estreia do Noite das Estrelas, da CMTV, na noite desta segunda-feira. Ponto e vírgula o João é um amigo de há já largos anos bem, como toda a sua família que muito estimo e admiro. E foi para mim que decidiu dar o exclusivo e oficializar numa foto a sua relação com a atriz Luciana Abreu. O importante é ser feliz, e posso assegurar que o meu amigo João Benito está muito feliz e na verdade é apenas isso que importa, lê-se.